Minha Pizarra do Momento Minha Pizarra do Momento Minha Pizarra do Momento Minha Pizarra do Momento Pra quem era só um esqueminha O lance do fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Tá tocando a noite na barra Pra dormir comigo Se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Se for passar a vida toda Olha meu parceiro caiu da mídia Moral, tamo junto menino VH divulgações de Juca, Ceará Olha pra sala minha pisada Olha meu cara que estoura Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de inveja Fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor 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 Eu não sou esse palhaço que só te enganou Alô meu patrão, cheiro da dobor de luxo, homem é estourado Meu patrão, cheiro da dobor de luxo, homem é estourado Meu patrão, cheiro da dobor de luxo, homem é estourado Esse infeliz, esse infeliz não te merece não Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Repertorio apaixonante, diferenciada com a minha pisada Eita pressão Viva La Samajer Viva La Samajer O Rafaela Cosmete Qual nome dela Equipe Cabral Te viva e de Aquilá Estamos juntos Respeito na abertura aí, menino Vai na pisada do momento do fórum Vem balançar mais de E o rapaz, eu gosto mesmo do seu nome dela Tamo junto, equipe Camarote Vip de Aquilás Bora ver o parceiro Bosco Me entreguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso e o meu mundo Ficou perdido e não quer me contar Que ilusão pro coração Se envolver nenhuma traição Eu vacilei, não fui capaz De evitar que eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já nem sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Me entreguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso e o meu mundo Ficou perdido Ficou perdido e não quer se encontrar Que ilusão Que ilusão Que ilusão pro coração Já não sei quem sou Já não sei quem sou Já não sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Aô, a fata de borró Apaixonado e porrozeiro É como eu sempre digo Olha a pisada do homem Tô vivo no borró E vê O swing de valenceado Tem que respeitar, bebê Bora meu parceiro Tiago, boração Ivo, aberta a luz Que é moral Tamo junto Robson, cdso Rio de Janeiro Divulga a minha pisada Bora o jão, cdso E variedade de cascavel Capitão, cdso De beberida, moral Alô, meu parceiro Bandido Caju Dê oito produções Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com lutas Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você quem tem Aquele beijo só você quem tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai ser ninguém Cuida na pegada Gilardo cd de Marca e Moral Bora já que a cd de Salvador Bahia Alço Igor Matilda de Corral Julio Cd de Acaraú É o nome dele Rica nessa divulgações Meu parceiro DJ Reinaldo Mix Esse paredão da alegria Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com lutas Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você quem tem Aquele beijo só você quem tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Aquela setadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser ninguém Swing de pereje Valeu parceiro Gilardo Cedês Gilbando Cedês, o nome dele Luciano Cedês, namorado rapaz Tamo junto, junto e misturado E o solinho do Julinho Olá, mano de porra, menino Alô, meu parceiro Rodolfo Saga, as cabra firme Chua, bebê Ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade não aguentou rir Logo eu, que jurei Esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Agora sim, vem A pior parte é Saber que ela não vem É pressão, meu parceiro Hudson Cedês Moral E ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade não aguentou rir Logo eu, que jurei Esquecer, tirar ela da minha mente Agora eu, que jurei Agora eu, que jurei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Repressa o menino Para o meu papão Usado que minha Bandinho do cacho É o nome do homem Tamo junto Dois abrações e abenço O parceiro Jair Dação Vamos morar Olha a batida de borrô Olha a pisada do momento ao vivo Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Falar que vai terminar Mas nunca acaba E não deixar que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Falar que vai terminar Mas nunca acaba E não deixar que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você Eita corrazão Bora minha patroa, minha parceira Eu, Gino Apolos Bora Marisete, Boxx24 Luciano, Cedeja e Jucato Meu parceiro Caio, Cedeja e Cruz Galera, taça de Beberib Bora, Pedro, Design, Bora, Nath Tchau